Três pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em Canoas, na região metropolitana. Na madrugada, uma mulher foi morta a tiros na rua Tapes, no bairro Matias Velho. A polícia encontrou pinos de cocaína em uma das mãos dela, enquanto na outra havia uma capa de celular. Ao redor do corpo, que estava caído junto ao muro, foram encontradas munições. A vítima ainda não foi identificada. Pela manhã, um homem de 31 anos foi assassinado com vários tiros na rua Santo Antônio dos Pobres, no bairro Harmonia. Ele tinha antecedentes por tráfico de entorpecentes. E na noite desta quarta-feira, um homem de 26 anos foi atingido por disparos de arma de fogo na esquina das ruas 8 e 9, no Setor 1, no bairro Guajuviras. Os atiradores estavam em uma Eco Esporte Vermelha. A polícia investiga os crimes e se eles têm alguma relação.